E agora tem o Wendel Lages, direto de Portugal, o entrevistado dele é o Ricardo Moraes, que é cantor. E ele conversou com esse jovem artista sobre carreira, mundo e muito mais, né? Claro, também um pouco de vida íntima. E o quadro é super interessante, acompanhe com a gente. Nosso convidado de hoje do Conversa de Salão é o Ricardo Moraes. Ele começou a cantar com 5 anos e já participou do Eurofestival da Canção. Então vamos saber tudo da vida dele e também vamos saber um pouco mais como é que está a vida amorosa, como é que está a vida artística. Vamos cuidar deste cabelinho que está com um pouco de queda, não é Ricardo? O Ricardo sai muito à noite, tem shows, não é Ricardo? Andar sempre um lá para o outro, o estresse também não ajuda muito. Exatamente. Então hoje o que fazemos? Hoje vamos usar um produto muito prático, um produto da lupa biológica, que é o Vita 1. O cabelo do Ricardo foi lavado com este shampoo, que é da Vita 1, que é um shampoo anti-queda da lupa biológica. E agora vamos aplicar este tratamento aqui, que é um tratamento para queda de cabelo. É muito prático, é só tirar este aqui e fazer assim, Ricardo. Olha, dá para o Ricardo agitar aqui um pouco, depois é só aplicar e fazer assim. É um produto muito prático de se aplicar. É mesmo feito para os homens, que você pode colocar aqui, pode colocar na mala, pode levar para os shows, levar para as viagens. Depois, basta fazer isso diariamente, por cabeludo. E vai sentir uma sensação muito boa. Ricardo, solteiro, namorando, como é que está? Solteiro. E por que é que está solteiro, Ricardo? Há várias profissões que não nos permitem, ou aliás, não permitem às outras pessoas, ter um poder de encaixe grande para aquilo que nós fazemos. Deve estar assim de meninas, olha o Ricardo. Mas atenção, há pessoas feias, ou menos bonitas, eu gosto de dizer, menos bonitas, que também têm as suas qualidades. Não vai só pela beleza, não é? Se calhar essas merecem mais ter um namoro do que propriamente uma pessoa muito bonita. Eu prefiro namorar com a minha profissão neste momento. Ah, ok, ok. Então, meninas, o Ricardo é uma pessoa que está solteira, está nesse momento só para apenas dedicar a música. Sabe Ricardo, eu hoje vou querer saber muita coisa desde hoje. Muita, 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 muita coisa. Tem aqui uma lista que eu pego... Então me pergunta outra. Uma lista de perguntas aqui gigantescas. Ok. Quero saber o que o Ricardo faz para cuidar do corpo. Já estou a transpirar. Gosto de treinar. Não tenho feito muito treino ultimamente, mas prometi que ia começar. Aliás, neste momento eu já estou a começar a treinar. Pele. O que é que faz para cuidar da pele? Tem algum cuidado especial? Faz depilação? Faço. Faço depilação. Depilação. Rosto. Costuma lavar sempre, cuidar sempre do rosto, pôr cremes? Lavo o rosto, tenho muito cuidado a lavar o rosto, principalmente até depois de fazer exercício físico, porque os pôres estão abertos e transpiramos, e tirar logo, pelo menos, as impurezas que temos em cima de nós. Mas pôr cremes não tenho muito isso a cuidar. Confesso que não. Há alguém assim que eu não já sei aplicado, mas estou a cantar com 5 anos. É verdade. Próximamente mesmo? Até mais cedo, não. Comecei a cantar com 3, mas com 5 anos já acompanhava o meu pai em Noites de Fado. Eu comecei a cantar fado, sim. Comecei a cantar fado. E curiosamente, faz pouco tempo que lancei uma música para dedicar aos nossos campeões europeus, que tem um início muito semelhante à onda fadista. Sei que o que posso dizer por aí? É uma fusão. Inclusive com guitarra portuguesa, que eu tive a loucura de gravar. As armas, as armas, se ficarmos unidos, podemos vencer. As armas, as armas, sou assim Portugal, podes vencer. Eu vou gravar a guitarra portuguesa. E tu perguntas-me, tocas guitarra portuguesa? Não. Nunca tinha experimentado tocar guitarra portuguesa. Já tinha tocado numa guitarra, mas só por curiosidade, não é? Como alguém que nunca tocou um instrumento e o agarra. E decidi gravar a guitarra portuguesa. Demorei um bocadinho para fazer o take de estúdio, mas consegui gravar. E queria ser eu mesmo, queria ter esse orgulho de dizer, não, estou a agarrar num instrumento tradicional portuguesa e vou gravá-lo na minha música. A música foi um incentivo à vitória. Eu acreditava piamente. E eu falei para ti, cara, essa música é um sucesso, lembra? E tiveste razão. As armas, as armas, se ficarmos unidos, podemos vencer. Ricardo, tem que fazer esse produto do Brasil. It's me. Sim. Pode falar para a gente um pouco sobre o que você falou. E por já? Se vai cantar forró, se vai cantar sacanejo, se vai cantar os MPB. Eu queria saber um pouco assim, o que é que vai rolar. Eu, sinceramente, não posso dizer o que é que eu posso fazer amanhã. Porque pode mudar qualquer maluquinha na cabeça e eu, não é? Não, mas certamente que cantar forró não será. Não será, não. Será algo dentro muito do meu estilo. Provavelmente uma surpresa, talvez, até mesmo em português e não com destaque brasileiro, porque eu acho que sou péssimo. Ele e você. Seria péssimo, mas algo talvez em português também. Olá, Ricardo. Olá. Sou a Daniela, da Aquamineral. E vou tratar da tua pele, do rosto e do corpo também. Já ouvi dizer que tens muitas preocupações, mas que não usas cremes. Não. Pronto. Então eu hoje vou-te ensinar o que é que deves fazer para ter sempre esse ar lindo e saudável. Com os nossos cremes da Aquamineral. Claro, este produto é muito fácil, a aplicação, uma vez por semana, portanto, com a pele limpa e seca, portanto, aplicas, faz a brincada assim, o rosto. Portanto, ele é feito, portanto, os nossos produtos da Aquamineral não têm parabéns, são 100% naturais, portanto, e são todos feitos à base dos sais generais e vitaminas do marmoro. Levanta-te agora e vê só o espelho e sente-te na cara como é que a pele ficou diferente só com uma aplicação, como o gel em gel. Há outra diferença. Passa a mão, vê, ou seja, isto tira-te de cerca 90% da pele nova. Agora vamos-te aplicar o creme de noite. O creme de noite, imagina, o creme de noite não é só ao deitar, é se for mesmo de noite. Exatamente, ou seja, tomas bem, por exemplo, a Chetinaia. E não vou sair ou vou para um sítio? Pões o creme de noite. Ok. As pessoas, às vezes, têm muita ideia errada que o creme de noite é para dormir. Não, é para relaxar. À noite. À noite, exatamente. Ou seja, o quê? Sem raios solares. A grande diferença do creme de dia e do creme de noite é que o creme de noite não tem de proteção solar e é mais denso o creme de dia, por isso. A pele está a descansar, portanto, ele hidrata e faz a renovação. Obrigada. Agora vamos hidratar a pele do corpo, hidratar, porque assim como nós, como uma banha-chol e também faz a amoeba-de-pelação. Este é o creme indicado para usares todos os dias a seguir ao banho. Aqui está, o Velva Touch do Mar Morto. Agora aplica, vou pôr. Portanto, podes pôr à vontade. É um creme de corpo normal que é para sentir a sensação. Põe-te o sozinho. Põe-te o sozinho, para começar a se alimentar. Portanto, usar todos os dias. Portanto, o corpo todo. E agora veste no verão, é essencial. Tem muita vitamina E e tem um aroma também muito adrenado. Como é que correio hoje aqui o dia no salão. Se gostou dos nossos tratamentos. Eu precisava ter mais tempo para voltar mais vezes e fazer estes tratamentos, porque isto assim é incrível. E para ti, qual é a mulher perfeita? Mulher perfeita. Boa pergunta, Carlos. Mulher perfeita. Vou tentar responder de forma simples. Mulher perfeita é uma mulher tal como um homem, não é? Será para uma mulher. As pessoas que se entendem mutuamente. Quando estava no The Voice, desenvolveis-te com alguma colega de programa? Não, não. Nunca aconteceu. Por acaso, nunca aconteceu. Poderia ter acontecido, não é? Acontece muito. Acho que as pessoas que têm a mesma profissão e que vivem juntos durante muito tempo. Não é o caso dos programas. Os programas são rápidos. Acontecem em semanas, em poucos meses, não é? Mas isso deve acontecer. Principalmente a colegas que normalmente andam na estrada. Além de serem colegas, acabam por ser confidentes uns dos outros. E se realmente forem interessantes, por que não? No The Voice, vocês passavam o tempo juntos, não é? Sim, passávamos o tempo juntos e havia pessoas bonitas e interessantes até. Não rolava assim nada no interesse, nem de uma colega, nem da tua parte para algumas das concorrentes. São bonitas, são sim, senhor. Eventualmente poderia haver o interesse, sim, mas teria que haver se calhar mais meses de programa para algo acontecer. Em tão pouco tempo é difícil, sim, alguma coisa arrancada. E cada hora quer saber a tua opinião em relação aos produtos que usaste no rosto. Produto da Aqua Mineral. Tu já sabes como é que eu sou. E eu vou ser sincero. Quando estava a experimentar, eu pensei assim. Vai ser apenas mais um creme, igual aos outros. Assim que senti o efeito do creme, aliás, continua. Está igual ao início. Fantástico. A Daniela não brinca em serviço. A Daniela tem aqui uma coisinha para ti. Dani? Adoraste os nossos produtos. Vou-te oferecer aqui, sim, alguns. Principalmente, portanto, vão aí assim a linha de rosto e vai aquele creme, o de corpo que tu experimentaste, que é ótimo agora para o verão. Agora usa, todos os dias, como eu te ensinei. E alguma dúvida que tenha, as perguntas, Mami, ou perguntas ao Carlos? Vamos agradecer ao Ricardo pela disponibilidade hoje. Uma tarde com a gente aqui no Carlos Wendor Cabreireiro. O gosto foi todo meu. E também queria agradecer aos nossos parceiros, a Bioceivas, Bailupa Biológica. A Aqua Mineral. Café com Lata. A Lavanderia, Best Wash and Dry. E já sabem, querem ver o nosso programa? Vão lá no YouTube, o programa Web Fashion, Conversa de Salão. E também no Facebook. Bora? Bora na página, pôr lá um like, curtir nossas entrevistas. Ok? Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Um grande abraço, pessoal.